Olha aqui, gente, de novo, minha gente. Olha, olha. Sabe o que é isso? Para quem não assistiu o vídeo de ontem a respeito da prevenção da doença do pombo, que são mais de 50 doenças que eles transmitem para a gente, olha, continuando a luta hoje. Vou botar para longe porque eu estou, olha, estou tomando lorapadina. Eu sempre tomo por causa da sinusite, né? Aí ontem eu fiz essas trouxinhas, joguei ali como vocês viram no vídeo. Quem não viu, gente, vai lá e veja, porque é utilidade pública, tá? O que a gente quer de bom para a gente, a gente quer para as pessoas também compartilha, né? Eu coloquei ali no apartamentozinho do meu amigo, porque os pombos vêm, né? E fica ali. Aí bota o rabinho para o lado de cá e fica fazendo cocô. E esse cocô, ele seca e a poeira, quando você for varrer ou andar, passa ele por cima, a poeira sobe e pode transmitir várias e várias e várias doenças. Muitas pessoas morrem. Inclusive no vídeo de ontem, muitos seguidores meus, né? Comentando lá e conheci pessoas que morreram. Teve uma seguidora que falou que, infelizmente, o Mário Bela morreu há 12 anos por causa de doença de pombo. Até estava se tratando na Fiocruz, aqui na Avenida Brasil Rio de Janeiro. Então, minha gente, quando a gente se sente assim, meio ameaçada, a gente procura uma resolução, uma prevenção e passa, né? Pessoa que tem coração bom, passa para o povo. Então, minha gente, olha o caminhãozão. Eles estão fazendo limpeza aqui no palão. Então, minha gente, deve ter gente que se fala assim. Bom, mas olha aí, só fala goura de caramujo africano e pombo. Mas é a minha vida, gente. É a minha rotina de vida. Sabe, meu cotidiano é esse. É luta contra esses dois serizinhos que transmitem muita doença. Além de eu ter a minha criaçãozinha de galinha e garnizéria, eu tenho o Austin, eu tenho o meu netinho da vizinha, eu tenho o Pi. Tenho minhas sobrinhazinhas que vêm aqui e gostam de correr nesse quintal todo. Então, minha gente, é uma luta. Já comentei aqui com o meu amigo que tem uma barraquinha. Ele vende muitas coisinhas. Cinco garrafas de dois litros de cloro, que eu vou dar um banho no quintal, gente. Para afastar também os cascodinhos, né, caramujo. Então, minha gente, ontem, no vídeo de ontem, eu mostrei vocês, né, arremessando ali. Sempre botando uma pedrinha para ter, se for muito alto. E hoje, lá não tem mais ponto. Já se afastaram porque o cheiro, se para a gente é insuportável, está aqui no chão. Então, eu joguei uma bolinha ali na saleta, porque tem umas traçazinhas, cara. Não consegui dormir até cinco horas da manhã, tive que tirar e jogar aqui fora. A mafitalina é forte. Isso é forte para a gente, imagina, para um bichinho desse que transmite, né? Ele é inocente, ele não sabe que ele transmite tanta doença. Mas, inclusive, gente, eu sempre ando de chapéu boné aqui no quintal, porque eles sobrevoam o tempo todo dia o quintal. E aí, nisso, o pozinho também debaixo das asas, né, nas axilazinhas deles, também solta um pozinho que é doença. E fora isso, transmite doença. Fora isso, o pombo vai voando e vai fazendo cocôzinho também, pafo, né? Então, gente, é uma luta. É uma luta, não só para mim que moro afastado da cidade, do Duque de Caxias, né, um bairro, mas, para as pessoas que moram na Zona Sul, nos prédios, é o que mais existe, são pombos. E, geralmente, essas pessoas não se cuidam, não previnem, né? Porque a prédio, como é que vai botar, né? Tem que botar nas janelas, nas sacadinhas, é a mesma coisa, a naftalina. Então, a gente vai observar que eles saíram de lá, olha, isso tem, eu acho, mais de cinco anos. Que a minha irmã, Agostinha, que falou lá, e já ouvi na internet, que, primeiro, ceder, que pendurei na varanda toda, não espanta. Ah, imagens coruja, não é isso aí, gente, é tabu. O que espanta mesmo, que eu tenho prática nisso, é a naftalina, trouxinhas. Para evitar que elas voem, a primeira vez eu fiz e joguei, aí elas voaram, depois, com o tempo, chuva, vento, né? Desculpa o cheiro. Dessa vez, eu peguei pedras, pedrinhas, né? Mas aí, tá fixado lá. Mas eu observei que os safadinhos, não estão mais ali desde ontem, mas aí eles procuram um cantinho que eu não tenho cheiro, ali no muro. Já coloquei três trouxinhas lá. Vou colocar nesse muro aqui também, que eu divido minha casa, da minha irmã caçula, Cláudia. A minha vizinha, o marido dela, fica de fogo no final de semana, vai colocar lá na beirada da laje, que eles ficam lá também, aí estão indo pra lá, né? Se acumulando mais lá. E eu vou jogar hoje ali também, que eu já observei, que eles estão fugindo do cheiro, estão indo pra o telhado da garagem. Já pendurei ali na cerca, na tela do galinheiro. Eu botei um. Vou botar mais um. Não tanto pra não prejudicar as galinhazinhas, né? E eu vou mostrar pra vocês, gente. E vocês que têm esse problema com pombo, façam isso. Por quê? Vai lá no Google que pesquisa, são mais de 50 doenças. Inclusive, a bactéria, o fungo, não sei o que, que transmite a meningite, ele também transmite. Não é maldade. Isso não é pra matar, não é pra exterminar, não é pra extinguir o pombo. É só pra afastar. E aí, quando eles vão pra outros lugares, as pessoas que estão recebendo eles, tem que fazer a mesma coisa. Entenderam, minha gente? Já já eu volto. Gente, aqui é o telhado da minha garagem. Eles estão saindo do prédiozinho. Saíram já, né? Desde ontem. Aí estão pousando aqui num pedacinho de muro. Já coloquei ali as trouxinhas, vou mostrar pra vocês. E aí, eles vão andando. E a gente tem que fechar o cerco. Fechar o cerco mesmo. Vou jogar aqui umas quatro trouxinhas, e depois vou pendurar o restante no muro ali. Aí acabou, gente. Aí eles vão, mete o pé. Aqui eu não preciso de amarrar a linha pra jogar, porque é baixinho, né? Então, primeira. Segunda. Se embora. Quatro. Vou jogar mais duas. Por que, gente? Tem quatro naftalinas, né? Então, o cheiro é forte. Não precisa botar uma colada na outra, não. Porque esse cheiro, ele vaza. E sempre que vocês verem, eles vão sumir daqui. Sempre somem. Mas quando vocês verem que tá chegando um, dois, já faz tudo de novo. Mas isso demora uns três meses. Vou botar no muro, gente. Já já eu mostro pra vocês, tá? Então, gente. Como vocês viram no vídeo anterior, eu joguei ali, né? As trouxinhas. As linhas ficam voando pra cá. E aí, hoje... Olha, desde ontem aparece um ali. O cheiro é insuportável pra eles. Aí, hoje, eu percebi que eles estavam vindo pra cá. Já pra voar pro quintal, né? Coloquei ali o suficiente. Uma só seria o suficiente, mas eu gosto de reforçar a barra. Gosto. Gosto muito. Vou mostrar pra vocês em cima da garagem. Olha, eu já tô com o nariz só do cheiro do naftalino, gente. Congestionado. Tão vendo? As trouxinhas ali, olha. Tão ali. Aqui eles não vão pousar mais, não. Ó, tá vendo umzinho lá? Uhum. É porque lá o meu vizinho, é final de semana, ele fica de folga e ele vai colocar as trouxinhas lá. Aí, minha gente, acabou. Acabou pra eles. Aqui não vai ser mais o habitat deles por muitos meses até a gente renovar as trouxinhas, porque elas vão se desgastando, né? Com o tempo. Botei aqui também. Nossa, o nariz tá entupido. Já coloquei até o remedinho pra desentupir. Aqui é o muro que divide minha casa, da Cláudia, né? E aí, saí, ó. Pronto. Totalmente protegido. Eu costumava, gente, colocar também no chão antes de ter o Davizinho, né? Mas tudo que ele vê, ele mexe. Ele pega na hora. Ele é mais rápido que um trovão. Mais esperto que um relâmpago. Então, eu não vou poder colocar no chão, senão ele vai botar na boca, né? Porque, mas assim, isso aí, minha gente, que fazendo isso, eles não vêm mais. Não vêm de jeito nenhum. E é isso aí, minha gente. Show de bola. Então, minha gente, é isso aí. É isso aí. Eu garanto pra vocês que agora fiz o cerco e eles não vão mais posar aqui, não, de jeito nenhum. O cheiro é suportável. Eu estou aqui, ó. Quem tem alergia a certos produtos, a certos cheiros, né? Odores, sabe muito bem o que vai acontecer. Eles vão meter o pé mesmo, meter a asa, né? Vão meter a asa. Então, minha gente, o que eu peço a vocês é o seguinte, é que muitas e muitas pessoas pensam assim, isso nunca vai acontecer comigo, sabe? Coisas da vida, né? Nunca vai acontecer comigo uma doença. Enfim, tudo que é coisa assim que não é agradável pra gente, né? Mas o que a gente tem que fazer é, ó, tá coçando, é se prevenir. Aqui eu jamais fico assim, totalmente em paz, porque eu tenho dois bichos aqui que não são meus, né? Não fazem parte da minha propriedade. Mas que eles convivem. A gente tem que conviver mais prevenindo. Prevenindo. Eu vou continuar essa luta o tempo for necessário. Aqui vai demorar uns três meses esse cheiro aqui. e aí quando acaba eu coloco mais, sabe? Tem que ser assim pra evitar que eles voltem. Principalmente quem tem criação de bichinho galinha, né? Eles ficam ali só na ativa esperando botar o alimento. Se bem que na cidade, centro de cidade do Rio de Janeiro e eu acredito que em todas as cidades é o que mais tem, gente. É o que mais tem é pombo. Batendo ali tem muita pessoa que a gente vai lá é... Ó o gás! Acabou de passar aqui o carro do ferro velho. Agora é... Ó o gás! Então, minha gente, tem pessoas que alimentam e tudo aí eles batem as asas e a pessoa não sabe que tá ali, ó. Já pegando a doença que futuramente é que vai saber, né? Então, eu peço a vocês o seguinte que compartilhem esse vídeo, né? Que é muito, muito importante. Às vezes as pessoas... Desculpa, mandam o link pra gente assim... Ah, é sobre a doença. Quero ver isso não. Não, gente. A prevenção é a melhor coisa. Pra depois a gente não correr pro SUS, né? Ficar lá na fila. Aquela fila que eu fiquei lá com a minha vesícula. É desse jeito. Vou mandar tirinhos de beijos hoje pra... Tá bravo! Silvia Santos de Curitiba Adriana Costa Cida Moura Alda Maria O Austin está passando aqui no momento Belenita de Jesus Aparecida Vieira Vilma Rodrigues Maria Barros Neuza Maria Bel e Mateus E quero também pedir a vocês, gente que... Por favore não deixem assim de colocar o joinha de compartilhar comentar vocês sempre comentam eu adoro eu amo eu amo responder vocês interagir com vocês mas não deixem de compartilhar porque, minha gente eu não sei o que está acontecendo com o nosso patrão o YouTube que ele está cacetando os canais grandes imagina nós somos pequenos que estamos começando agora sabe eu estou com sete meses só no início fica muita gente vindo aquela novidade e depois eu não sei o que é que a pessoa vai acostumando e não quer mais ver enfim eu não sei o que está acontecendo acredito que não seja dos nossos seguidores mas do próprio YouTube com esse problema que está aí que é na plataforma que só quem sabe explicar direito é o meu amigo Regis Kiko portanto vocês vão lá no canal dele que inclusive vou até falar com ele Regis explica aí o que está acontecendo na plataforma porque está difícil da gente seguir gente com o canal para mim é prazeroso porque é minha rotina de vida é aqui dentro do meu mundinho do meu verdinho meus bichinhos minha família é gostoso para caramba é uma terapia show de bola então para mim está sendo assim muito gostoso mesmo e eu não quero perder gente eu não quero perder esse prazer de estar com vocês e vocês comigo eu sei que vocês não querem me perder e eu não quero perder vocês portanto eu peço para a gente também ir à luta contra o que está acontecendo nos canais dos youtubers vamos lá gente espero vocês espero que vocês compartilhem curtam sexta-feira se Deus quiser eu vou entrar na live às 20 horas em ponto vou ver quem eu convido para a gente conversar bastante tá bom desde já eu agradeço obrigado tchau tchau agora eu vou fazer um negócio bem gostoso ali no próximo vídeo vocês vão ver o que é tá tchau então minha gente falando no meu amigo querido Regis Kiko é assim que eu terminei de fazer aquele clipezinho eu tive que voltar nesse clipe para dar novidade para vocês eu passei um zap para ele perguntando se ele poderia fazer um pequeno vídeo no canal dele para colocar hoje ainda orientando e dando umas explicações sobre as mudanças da plataforma do youtuber e ele respondeu com o maior carinho a lá vou fazer agora esse é o cara ele antes de assim que eu estava recente no meu canal eu não tinha capa eu não tinha parte de membros playlist eu não tinha comunidade live sabe no dia que eu falei assim Regis você já está me ensinando tanto que eu quero abrir a primeira live e ele vai faz para para mim assim ele faz para mim programa a abertura da live aquelas coisinhas bem legazinhas que eu amo demais inclusive esse short que eu coloquei hoje foi ele que me mandou de presente sabe eu me emocionei demais não sei se vocês já viram com certeza já então ele prontamente ficou de acordo vai fazer esse videozinho para vocês orientando dando instrução do que está mudando que é muita coisa na plataforma do youtube e vai para o ar vou deixar o link aqui nos comentários no meu comentário no topo vocês vão lá vão lá vocês vão ver como o cara inteligente ele estuda ele estuda a noite e dia a plataforma gente para nos orientar por isso que eu confio demais e nós já viramos amigos foi através da família Barros Oficial da Sueli que ela me passou que eu estava meio enrolada com o negócio de monetização para preencher todo aquele formulário aquilo tudo para chegar monetizar o monetizei no primeiro mês de novembro para dezembro eu consegui as quatro mil horas e mil seguidores inscritos o resto me orienta a dizer que plataforma do youtube é inscrito mas eu não gosto de falar eu acho muito menos carinhoso do que seguidores mas gente então mas depois eu tinha que preencher várias coisas abrir certas contas muita coisa muita coisa que eu não sabia eu estava novinha no youtube e ele me orienta passa tudo para mim sempre 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 ele é excepcional quem tem canal que está começando agora vai lá no canal dele comenta pede para ele mexer no canal de vocês vocês vão ver que ele é show de bola quem tem canal grande que está desmonetizando não está vindo gerando receita vai lá também no canal dele bate papo com ele que ele faz um trabalho excelente e é uma pessoa que o custo é super em conta que eu não vou nem contar para vocês também gente esqueci também de que de falar que ele olha novidade fresquinha ele mandou dizer para vocês irem lá no canal dele sim assim como eu pedi para ele fazer esse vídeo ele vai e ele já pediu para eu falar para vocês vocês que vocês que estão pensando em abrir um canal mordi meu piercing abrir um canal no youtube agora melhorou olha até que enfim melhorou alguma coisa agora não são mais quatro mil horas e nem mil inscritos são três mil horas e quinhentos inscritos para monetizar o seu canal então gente aproveita vamos lá no canal do meu amigão vou deixar o link para vocês e eu esqueci disso só no final dirijo um beijo para todos vocês gente tchau 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 obrigado fui